O Tribunal de Contas do Estado vai analisar a prestação de serviço da empresa que recolhe lixo em Porto Alegre, a Qualix. A medida foi tomada após uma representação do Ministério Público de Contas. Não há data definida para o início do trabalho. Por outro lado, um conselheiro do TCE negou o pedido de cancelamento da licitação para outra empresa que deve implantar um sistema de containers. A medida auxilia a coleta de lixo da capital. O edital estaria restringindo a participação de empresas e de consórcios. A Prefeitura de Porto Alegre garante que está gastando menos do que arrecada. Em 2010, a receita do município chegou a R$ 3,5 bilhões. As despesas ficaram em R$ 3,3 bilhões. Segundo o prefeito, saúde e educação receberam mais recursos que os previstos em lei. O volume em investimentos foi apontado como o maior da década. Dilma Rousseff está em Porto Alegre hoje. Ela participa logo mais às 7 horas da noite de uma cerimônia em homenagem às vítimas do Holocausto. O evento foi criado há seis anos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. No Rio Grande do Sul, a cerimônia é realizada em uma parceria da Federação Israelita do Estado. Filhos da classe média começam a ultrapassar os pais em escolaridade. Em São Paulo, aliás, e são até exemplo para quem parou de estudar e pensando na importância de nascer, aliás, pensando na importância da educação para crescer profissionalmente. Acompanhe na reportagem de Marcos Corrêa e Ayrton Lemos. Érico da Silva, aposentado há dois anos, retomou os estudos no último semestre. Ele concluiu o ensino médio, o que agora é uma exigência para desempenhar a função de auxiliar de enfermagem, profissão em que atuou antes da aposentadoria e que deseja retomar. A motivação para a volta à sala de aula veio de dentro de casa. O filho Jean está no último ano do ensino médio e faz parte do curso de Informática Jovem Aprendiz do SENAC. Estudar Educação Física é a próxima meta dele, que deve superar o pai em grau de escolaridade. Casos como o de Jean são cada vez mais comuns no Brasil. De 100 filhos de famílias emergentes, 68 já tem o tempo de estudo superior ao dos próprios pais. Uma mudança de cenário que é analisada de forma diferente por alguns especialistas. Para este economista, os números são uma consequência das políticas monetárias e fiscais adotadas pelo governo brasileiro após a crise mundial. Além de poder adquirir bens de consumo antes inacessíveis, A classe média baixa colocou a educação dos filhos como prioridade. Conseguiram então mais oportunidade de emprego e tiveram então a possibilidade de consumir mais, viajar mais, tanto para o Brasil como para o exterior. Inclusive buscar uma educação maior, porque entendem que somente através da educação se pode fazer a ascensão social. Outro especialista acredita que essa transição começou na década de 90, após a estabilidade monetária conquistada pelo Brasil. Em 2002, o número de jovens com nível superior ao dos pais já era de 60%. Ele aponta que as estatísticas ainda não atingiram um número satisfatório e que sequer são positivas em todas as regiões do país. A região Nordeste, por exemplo, ainda 52% das crianças que nascem com pais de famílias, com pais com baixa escolaridade, permanecem com baixa escolaridade. No centro dessas mudanças, pessoas como Érico, donos de uma infância em que o trabalho para ajudar a família era fundamental e que agora querem dar aos filhos a oportunidade que não tiveram na juventude. Hoje a prioridade é estudar, e antigamente a prioridade era ajudar nas despesas da casa. É um quadro diferente, né? É uma realidade diferente, né? Consegue prestar um vestibular, uma faculdade ou um curso técnico e acaba ultrapassando teu pai, acaba dando orgulho para eles e também te deixando muito bem na sociedade, né? Porque a sociedade hoje em dia exige que tu te qualifique no ensino, né? Os adolescentes da minha classe social hoje estão pensando assim. Isso é muito bom. Os aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, tem hoje, amanhã e o dia 31 para se matricular nas instituições de ensino onde foram selecionados. A documentação necessária para a matrícula está disponível no boletim individual do aluno e nas próprias universidades. Se sobrarem vagas, o MEC fará outras chamadas. Amanhã o Ministério deve divulgar os aprovados no ProUni. Campeonato Gaúcho, o Meia Marquinhos estava em uma noite inspirada. O Camisa 10 comandou a vitória do time B do Internacional contra o Inter de Santa Maria. Esta foi a terceira vitória consecutiva do Colorado no gauchão. O Inter abriu o placar com Rodrigo Moledo, um dos principais destaques da equipe, que renovou o contrato na véspera do jogo. A gente está bem trozado ali, cada jogo a gente está melhorando, parte física, parte técnica também. Agora é só manter e dar continuidade no gauchão. Dinei empatou para a equipe de Santa Maria, mas Marquinhos, que já tinha dado o passe do primeiro gol, passou para Ricardo Goulart, que contou com a sorte para desempatar. Dono do primeiro tempo, Marquinhos esbanjou categoria, ao passar para Thiago Humberto ampliar o marcador. Mineiro, de cabeça, fez o quarto. O resultado deixou o Inter na liderança do grupo 1. Desde o início eu tenho falado que esse grupo é um grupo muito capaz, muito qualificado, que a gente ia ter um crescimento natural. Eu acho que quem tem acompanhado os jogos tem percebido isso, que o time está se soltando, está voltando um pouquinho a se conhecer dentro de campo, como a gente estava acostumado em 2010. Já o Grêmio ficou no empate em jogo pela Pré-Libertadores. Ontem à noite, no Uruguai, o Grêmio empatou com o Liverpool no primeiro jogo da Pré-Libertadores. Após cobrança de escanteio, André Lima marcou. Grêmio, 1 a 0. Três minutos depois, Franco cobrou falta e encobriu o Vitor. Um golaço. 1 a 1. A resposta do Grêmio foi imediata. Douglas cruza a bola para a área, o goleiro se atrapalha e ela entra. Grêmio, 2 a 1. Mas o Liverpool não deu moleza não e empatou o jogo novamente. Franco cobrou escanteio e Guevara mandou para dentro do gol. Final de jogo, Grêmio, 2. Liverpool, também 2. O segundo jogo da Pré-Libertadores acontece na próxima quarta-feira, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Na agenda cultural de hoje, dois shows merecem destaque. Às 9 horas, a dupla Vitor e Léo apresenta seus sucessos ao público gaúcho, entre eles Borboletas, Fotos e Tem Que Ser Você. Música A dupla se apresenta no Teatro do SESI. Os ingressos estão esgotados. No Bar Opinião, os grupos All Time Low e Motion City Soundtrack fazem uma apresentação casando os dois estilos num espetáculo emocionante. Música O show começa a partir das 8 horas. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 80. O Bar Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã, às 6h30 da tarde. A gente encerra com imagens do novo viaduto na Rota do Sol e da Estrada do Mar. Uma boa noite e até lá. Música 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 Música